E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Geto Seja bem-vindo do canal Cachodáguas Mojo, e hoje eu vou estar trazendo para vocês o personagem do Majin Buu, que na verdade meu nome não é Majin Buu, é Super Buu, porque Majin Buu é o Gordo, aquela versão dele é o Gordo, e tem outras versões que estão mudando o nome, mas essa aqui é a Super Buu. E antes de ir pela qualidade e o gameplay, peço para você deixar o like, se inscrever, compartilhar, comentar, tudo que já falei antes, que vai ajudar bastante a divulgação do vídeo e do canal, que eu continuar trazendo mais personagens, que está difícil continuar fazendo isso, e é, preciso da ajuda de vocês para continuar, que tem que me ajudar, que ajudarem vocês, a continuar trazendo personagens de Majin Buu. E deixar o Pix também, se vocês quiserem deixar qualquer quantia no Pix também, já iria ajudar bastante. E antes de ir para a curiosidade agora, eu só queria avisar que na quarta-feira que eu ia postar o vídeo, eu ia postar vídeo novo, eu ia postar vídeo que eu ia trazer três homens de aranha, que seriam o Tobi Maguire, o Tom Holland e o Andrew Garfield, três homens de cinema para o Mule. Só que o que aconteceu, o Tobi Maguire e o Tom Holland estavam funcionando, só que por algum motivo o Andrew Garfield não estava funcionando, que eu encontrei pela internet, três personagens que eu não criei, deixando o código. Eu só encontrei pela internet, que eu só encontrei na internet, que eu estou postando os vídeos, alguns personagens da Marvel, que foram criados pela outra pessoa, só estou postando no meu canal. E o que acontece, só dois estavam funcionando, e o que é o Tobi Maguire, o Andrew Garfield, não estava funcionando, que era o filme espetacular Homem-Aranha, que quase ninguém gostou desse filme. Só gostou do último filme dele, mas o que que acontece, eu ia trazer esses três juntos, para eu não ficar postando um vídeo, depois postar outro vídeo contra Homem-Aranha, depois postar outro vídeo contra Homem-Aranha. Aí, como eu posso fazer assim, já não, eu ia ficar chato para vocês, esperar uma semana, baixar um, esperar uma semana, baixar outro, esperar uma semana, baixar outro. Eu queria trazer logo esses personagens tudo de uma vez, só que por algum motivo o Andrew Garfield não estava funcionando, fizia tudo para tentar fazer ele funcionar e não estava funcionando. Então, eu vou acabar, eu vou baixar o personagem na internet, o personagem, ele vai vir com áudio em inglês, e eu vou só colocar os novos áudios nele. E quando estiver pronto, eu posto os três juntos de uma vez, então eu vou precisar baixar os três de uma vez. E outra coisa do amigo que eu queria avisar, é que muita pessoa entra no, comenta em alguns vídeos falando, posta o personagem completo, ou posta na verdade o jogo completo. liberar o jogo completo, essas coisas assim. Eu não estou com nenhum jogo completo aqui no meu computador. Os personagens que eu estou criando, eu crio um, gravo e posto. Crio um, gravo e posto. Aí de vez em quando eu gravo três, gravo e posto. Geralmente eu gravo vários de uma vez e deixo já guardado para ficar postando na quarta, na quinta, essas coisas assim. O que acontece, é que eu não estou com nenhum jogo completo. E se eu estiver com um jogo completo, eu vou falar a verdade. Eu não ia postar, por que? Ou, pelo menos não agora, por que? Meu canal ainda está pequeno, tem duzentos, até onde eu gravo a última vez, tem duzentos e noventa. Se eu postar tudo de uma vez, vai bater o que? É... no máximo cinquenta vídeos de visualizações, dois likes e... é isso, só ia ter isso. E eu ia gravar o que? Vamos supor que eu gravo todos os personagens de Dragon Ball Z que eu quero. E filme um jogo de Dragon Ball Z, modifico um vídeo todo para ficar com uma tela bonitinha de Dragon Ball Z. Como se fosse um jogo mesmo, já todo pronto. Coloco música no jogo, coloco os três, que são as telas, tudo bonitinho. Aí eu vou lá e posto tudo de uma vez. Não... aí as pessoas vão ver. Ou que as pessoas vão ver, porque não está tendo muita visualização dos vídeos que eu estou postando. As pessoas iam ver, ia ver cinquenta pessoas. Talvez ia ter alguns downloads, que dá para ver quantas quantidades dos downloads estão baixando. E para falar a verdade, não está sendo muitos downloads, não está sendo muitos downloads. Mas estão baixando, de qualquer jeito. Aí eles vão ver o negócio, vão baixar e o que aconteceu? Eu não ia ter nada de... eu não ia ganhar nada com isso. Eu só ia ter muito trabalho para postar poucos vídeos. Eu ia ter muito trabalho para pouca visualização e poucos likes. E nenhum inscrito. Aí... se eu ficar postando um personagem que é assim, que é não, tipo Goku, Vegeta e... E... Que lindo. Aí vai ter mais pessoas entrando. Porque eu vou adicionar na tag. Eu vou adicionar na tag. Vou botar... Vegeta. Hashtag Vegeta. Hashtag Tag Vegeta. Fica assim. Vai... se eu ficar postando mais e mais vídeos separados. Tem mais tempo de pessoas verem o vídeo e se inscrever no meu canal. E da Lara aqui. E essas coisas. E ainda me preciso bater uma meta para meu canal ser monetizado. Então... Eu postando um personagem separado, eu consigo ganhar mais. E postar tudo de uma vez só. Vocês que conseguem me entender. No futuro, eu pretendo criar jogos já todos fechados. Todo completos. Pegar todos os personagens já que daí. Os jogos todos dublados. Botar uma... Modificar o mundo de todo. Botar uma música no mundo. Botar um stage maneiro no mundo. Que combinam com o Dragon Ball Z. As músicas de Dragon Ball Z. Tá ligado? E eu pretendo fazer isso. Só que... Pelo menos não agora. Agora eu estou precisando de inscritos. E de... Visualização. Para eu... Conseguir ficar monetizado. Para eu começar a fazer projeto maior. Por enquanto, eu só vou ficar postando personagens. Eu criando personagens postando. E encontrando alguns personagens na internet. E repostando no meu canal. É... Por enquanto não dá para ficar fazendo isso. Aí de vez em quando eu posso ficar fazendo tipo... Ver disso que eu fiz. Eu postei três Vegeta de uma vez. Por que eu postei três vezes de uma vez? Porque quando bastirei esse Vegeta. Ele ia no três Vegeta dentro de um. Era o Vegeta com... Com a roupa do clássico. Do Vegeta clássico. O Vegeta com a roupa do... Da saga do céu. Que é a... Que ele usava a roupa no céu. E na roupa do... Não. Ele usou... A roupa do... Neto no... A roupa do... A roupa do... A roupa que ele usou na saga do Majin Bu. Que é aquela roupa assim em manga. E... O Majin Bu... E o Vegeta... Pura Maldade. Que é com um M na cabeça. É o que acontece. Os três estavam juntos. Quando eu estava modificando um. Automaticamente eu estava modificando o outro. Porque o ódio de um estava no outro. Aí... Eu seria muito filha da puta. Desculpa o palavrão. Seria muito filha da puta. Se eu tirasse um personagem. Que tira a parte. Se eu tirar um personagem. Junto com um do outro. E deixar o personagem separado. Deixar os três. E o Vegeta separado. Sendo que eles são iguais. Isso seria muito filha da puta aí. Aí... O... Esses Homem-Aranha. Como eu não fiz. E não dou trabalho. O... Esses três Homem-Aranhas. Eu... Eu ia postar os três juntos. Mesmo... Mesmo eles não sendo o mesmo... Os mesmos Homem-Aranha. Especials diferentes. Falas diferentes. E animações diferentes. Eu não seria tão filha da puta assim. Pra deixar um em um em um. Só pra tentar ganhar alguma coisa. Eu vou amassar esses três juntos. E... Postar esses três juntos. Pra não vocês não terem trabalho. De ficar esperando o vídeo. E... Eu também estou preentendendo. Com esse Heifer do Homem-Aranha. Do... Aranha V.S. Eu estou preentendendo também. Criar um Homem-Aranha. Daquela série animada do Homem-Aranha. Antiga. Que... Apareceu o Jack's Man na animação. Vamos falar animação em siga. Se você procurar você não encontra. O nome é... Animação... É... Homem-Aranha... É... Animação. Você vai procurar. Uma animação em siga é uma melhor. Muito boa. Apareceu venda. Apareceu quase todo mundo do vilão de Homem-Aranha lá. Teve Aranha V.S. Teve Guerra Secreta. Também é a melhor animação que teve. O Homem-Aranha. Pretendo trazer esse personagem. Com as fotos desse Homem-Aranha. Pretendo trazer o... O Homem-Aranha. Que já tem áudio. Que já tem... Ele já tem dublagem já de várias animações. Eu vou só pegar uma das animações. Vou pegar o da Aranha V.S. Que todo mundo já gosta dessa voz. Ele também fez fotos dos... Maior Morales. Mas eu vou pegar dessa animação. E... Eu encontrei um Homem-Aranha no ar também na internet. Eu vou trazer esse Homem-Aranha no ar também. E vou botar os áudios do filme do Homem-Aranha no ar. Daquele Homem-Aranha no ar. E a Golden State também. Já pretendo também fazer. Não vai fazer não. Na verdade ela tá pronta. Só vou postar junto com... Com esses três também. Vou botar o Maior Morales. O No ar e... E... O... Pretendo fazer. Eu ainda vou ver se eu vou fazer isso. Que... O Mai e o No ar. Eu vou fazer eles dois. Eu vou fazer eles dois. Não vou pegar na internet. Então eu acho que eu vou... Esses aí eu vou trazer separado. Mas eu acho que... Dependendo eu vou botar os dois juntos. Mas enfim. É... Nesse dia. Já passou bastante tempo. Eu nem falei do Majin Bu. Vou falar aqui rapidinho. Pro vídeo não ficar tão grande. Sem Majin Bu. É... Eu tô meio cuidado. Eu vou também deixar outra... Outro recado importante. Porque aquelas vozes que eu pego. Eu pego de... Na... Como é que se fala? Da fase do personagem. Vou dar um exemplo aqui. O... O... O Dio. Ele tem frase. O Dio. Ele fala algumas coisas. O Dio. Vou pegar... É... Vou repetir aqui. O Dio. Do Danilo Jojo. O Teotrotch. Ele tá com aquela camisa lá. Com aquela... Com aquele casaco. Ainda. Ele ainda não tinha sugado o sangue do... 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 Velho Jonas. Pra ter o corpo completo. Ele fala coisas daquela parte lá. Do anime. Ele fala frases daquela parte. Quando ele ainda tá com o casaco. Quando ele bota o casaco. Ou quando ele tira o casaco. Isso que é engraçado. Daquele filme lá. Do Teotrotch. Quando ele tira o casaco. Ele absorve o sangue do... Do Velho Jonas. Que fica completo. Ele... Fala coisas novas. Tipo... É... Ele fala coisas novas. Ele... Vocês entenderam. É. Deu pra entender. Ele tem frases de... Tipo de transformações. Ele fala uma coisa. É que nem o... O Goku. O Goku fala algumas coisas no clássico. E já na... Quando ele pega o Super Saiyajin. Ele fala algumas coisas. Quando ele vai no Super Saiyajin. Eu pego... Cuidado pra... Fazer essas partes. Eu pego frases só. Quando o Goku tá no... No normal. Quando ele tá na transformação normal. E quando ele vai pra Super Saiyajin. Eu pego frases que ele fala no Super Saiyajin. Que encaixa com o personagem. Com a saga do... Do personagem. Pra ficar um bagulho mais bonitinho. Que nem agora que eu tenho no Majin Buu. Majin Buu... E... Quando ele se der informando... No... No Super Buu. Que é aquela... Aquela versão que parece Patrice. Do Bob Esponja. Que ele tá sem camisa. Que ele luta com o gostinho aqui. O Gohan. Nisso. Ele... Mão fala direito. O Super Saiyajin. Ele... Só fica rindo. Fala duas coisas. E fica quieto. E... Que não rindo de novo. Ele... É... Forma frases. Aí... O que é o que acontece? Eu... Tenha frases no... O personagem que criaram. Ele vem... Ele fala bastante coisas. Ele teve que improvisar. Jogar algumas frases. Um encontro que eu peguei. No... Eu cortando aquele episódio de Dragon Ball Z. Que tentara encaixar no... O personagem pra ficar bonitinho. Mas tem frases que não deu pra encontrar. Não deu pra encontrar. Tipo... Tem um... Um ataque que ele faz. Que ele... Um comando. Que ele... Arranca a cabeça dele. E joga no chão. Aí essa cabeça fica jogada no chão. E ela serve só pra... Quando o personagem ficar atrás dessa cabeça no chão. Quando o personagem estiver atrás dele. Na frente dele. Ele... Você pode ter um... Se você quiser. Você faz o comando pra fazer a cabeça voltar. Quando a cabeça voltar. Vai batendo... Vai batendo o personagem do inimigo. E vai voltar pra você. É como se fosse uma armadilha. E quando a sua cabeça tá no chão. Quando você não chama ela. Passa o que? Uns... 10 segundos. Ela levanta do chão. Ela fica que nem um esqueleto no chão. Quando você não chama ela. Ela vai levantar. Um pouquinho. E vai falar um negócio. E depois vai abaixar de novo. Como não tinha nenhuma... Coisa disso. Não tinha nada disso na internet. Ele arranca um episódio. Se não me engano. Eu não vi. Em um episódio dele. Com a cabeça no chão. Eu tive que improvisar. Eu tive que pegar outras frases. Que já estavam prontas. E colocar no personagem. E... É. Durante aquele episódio. Vocês vão perceber isso. Toda hora. Ele vai ficar falando alguma coisa. É por causa dessa cabeça. Que tá no chão. Não é porque o áudio tá bugado. É porque o... Essa... Essa cabeça. Que ele jogou no chão. Tá no chão. E ela vai ficar falando. O negócio. Até você ficar lá de volta. Aí... Na gameplay. Quando eu gravei. Os dois Majin Boons. Jogaram. Jogaram. A cabeça no chão. Aí ficou. Toda hora. Repetindo um áudio. Não é bug. É. Só porque. Esse corpo. A cabeça dele tá no chão. Pode ficar tranquilo. E... É. Lembrando. É. Fica vendo. Fica vendo. Fica vendo as roupas. Que tem esse personagem. As roupas que ele tem. Porque as vezes. Você pode encontrar. Alguma maneira. Tipo. Eu tava testando. Cada roupa que ele tinha. E... Eu encontrei uma roupa. Que... Que até que maneirinha. Que a roupa. O cara pintou. Todo o Majin Buu. De preto e branco. E ficou que nem um mangá. De Dragon Ball Z. Aí eu botei. Esse Majin Buu. Normal. Contra o Majin Buu. Que parece. A roupa dele. Parece a do Beerus. Igualzinho. As cores. A paleta de cores dele. Igualzinho. Do Beerus. Mas enfim. É. Dá uma olhadinha. Na roupa. É. Lembrando. Roupa. Não modifica nada. Personagem não. Tá. Tem. Tem. Personagem. Que é muito. Ah. Como é que se fala. Eu vou dar outro exemplo. Aqui de novo. Tem um Goku normal. E tem um Goku Super Saiyajin. Que eu encontrei na internet. Não. Tem um Goku Super Saiyajin. Eu encontrei dois Goku Super Saiyajin. Eu queria pegar um Goku Super Saiyajin. Que tem camisa. Da flaga lá. Do Gena Miku Z. Só que não tinha. Ninguém criou. Um cara pegou o Goku Super Saiyajin. Ele só pintou a roupa do Goku. E da cor da pele do Goku. E desenhou um músculo na roupa. E parece. E tem frame que parece. Que ele tá sem camisa. E tem frame que parece. Que é uma roupa. Mas. Tá muito bem feito essa roupa. Essa roupa do Goku. Do cara frente por cima. É o que que acontece. Os dois é o mesmo Goku. É o mesmo Goku. Só que. No Super Saiyajin. Com roupa diferente. Aí. Eu já me tava dando uma olhada. Nesse Goku. Tá sem a. Sem a camisa. Quando. A primeira roupa dele. É sem a camisa. Que tá na foto. Se você clicar. Na segunda roupa dele. Que é com B. Ele vai ver. Um Goku. É só um Goku normal. Só que com raio em volta. O cara só pegou. A roupa do. Do Goku. Do Super Saiyajin. E pintou. Como se fosse do clássico. Aí tá um Goku. No clássico. Com a skin do clássico. Mas no Super Saiyajin. A. A. A roupa não interfere em nada. O que interfere. Né. A roupa. Resumindo. A roupa não interfere em nada. Tá. Um não vai ficar mais forte com o outro. E. É isso. É só pra deixar. Só pra deixar claro. Tem muita pessoa que sabe disso. Tô avisando pra outra pessoa que não sabe. Porque. Desde que eu criei o canal. Tem muita pessoa perguntando. Como é que baixa o jogo. E coisas assim. Provavelmente não entende nada de música. Eu tô deixando bem claro aí. Pra vocês. É que nem. Quando. Eu tava tentando baixar o Capitão Patria. Do. 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 Do The Boys. Do Capitão Patria. Na época. Porque eu ainda não procurei hoje em dia. Na época. Ninguém tinha criado o Capitão Patria separado. Se eles fizeram. Eles criaram vários personagens. Que parecem o Superman. E. Tem a força do Superman. E coisas assim. E usa o mesmo poder do Superman. De raioleiro. E coisas assim. Eles pegaram o Superman. Com várias roupas diferentes. E. Só modificaram cada uma das roupas. Eles colocaram. Dentro do Superman. Botaram o Superman. Botaram o Superman. Com a camisa preta. Que é a roupa preta dele. Que é quando ele morre e volta. O Superman. Botaram o Capitão Patria. Colocaram. O. O. Omni-Man. Que é aquele cara lá do invencível. Colocaram um monte de personagem. Que parecem o. 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 O Superman. E deixaram ali. E. Não. E. Pra você encontrar esse personagem. O seu tipo fazer um comando certo. Ou. Apertando em. Start. E a teleca de escolher. O personagem. E aparecer uma roupa. É. Uma roupa secundária. Escondido. Seria o Capitão Pátria A animação é a mesma, tudo é o mesmo Só o que muda é a roupa É que eu ficava esquisito, porque ele fazia uma animação do Superman Tipo, estava alguém em perigo Aí o Superman olhava com o terno engravado e o óculos Ele tirava o óculos e tirava a roupa e virava o Superman Aí ficava estranho pro Capitão Pátria E pro um anime fazer isso Ficava uma animação esquisita Mas, é isso Vou tentar dar uma boleta pra ver se alguém criou um novo Capitão Pátria Pra eu tentar modificar ele E o Minimane também, pra ver se eu modifico isso E trago pra vocês no futuro Mas, por enquanto Só vou trazer os personagens dos animes que eu tô fazendo E alguns amados que eu já encontrei na internet Então O vídeo já ficou grande pra caramba Então parte o vídeo Faz a Gameplay na verdade Round 1 Fica Round 1 Você já está pronto? Você já está pronto? Você já está pronto? Quase assim Já posso atrasar? Basta aqui, bata Basta aqui, bata Basta aqui, bata Cozinha Cante E aí Vai Vou R$! Tchau E aí E aí Tchau E aí Tchau Já posso atacar. 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 Já posso atacar.